É o Ariquemes, Ariquemes, Giparaná, Giparaná, Pimenta Bueno, Pimenta Bueno Vilhena e por filinha de transmissão Vilhena Jauru, Circuito 3, em 230 KV, localizada nos estados de Rondônia e Mato Grosso. Não serão aceitas propostas que ofertarem para a receita anual permitida valores superiores a R$ 50.424.070,00 para o lote C. Habilitaram-se a participar do leilão do lote C, corretora Magliano, representando o consórcio Porto Velho Jauru, XP Investimentos, representando a cobra e instalações de serviços, Finabank, representando a Ortengue Equipamentos e Sistemas, Culturateca, representando o Isolux Engenharia, Fatur, representando a Lupar Investimento e Gradual, representando a ELECNOR, Transmissão de Energia Limitada. Aceito a licitação mediante entrega de veloz para o leilão do lote C. Aceito a licitação mediante entrega de veloz para o leilão do lote C, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de veloz para o leilão do lote C. Aceito a licitação mediante entrega de veloz para o leilão do lote C, senhores. Dentro de dois minutos estará encerrada a fase de recepção de veloz para o leilão do lote C. Obrigado. Obrigado. Aceito a licitação mediante entrega de veloz para o leilão do lote C, senhores. Dentro de um minuto encerra-se a fase de recebimento de veloz para o leilão do lote C. Aceito a licitação mediante entrega de veloz para o leilão do lote C. 40 segundos, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de veloz para o leilão do lote C. 20 segundos, senhores. Corretora Magliano, 10 segundos, senhores. Corretora Teca, 5 segundos. Está encerrada a fase de recebimento de veloz para o leilão do lote C. Passarei a abrir em seguida os veloz que forem entregues na mesma ordem. Primeiro veloz, veloz entregue pela corretora Magliano, representando o consórcio Porto Velho Jauru. Centrais elétricas, 49%. A Bengoa, 25,5%. E companhia de transmissão de energia elétrica paulista, 25,5%. Valor para receita anual permitida, 47.892.000 reais ano. Repetindo o envelope entregue pela corretora Magliano, representando o consórcio Porto Velho Jauru. Valor para receita anual permitida, 47.892.000 reais ano. Veloz entregue pela corretora Teca, representando a Isolux Engenharia S.A. Valor para receita anual permitida, 46.788.000 reais ano. Repetindo, o envelope entregue pela corretora Teca, representando a Isolux Engenharia S.A. Valor para receita anual permitida, 46.788.000 reais ano. Em razão de haver diferença entre a melhor proposta ofertada de 5% para a outra proposta, o leilão terá continuidade a lances à viva voz para as proponentes Magliano, representando o consórcio Porto Velho Jauru e Teca, representando a Isolux Engenharia S.A. Solicito que as corretoras Magliano e Teca se posicionem para darmos início ao leilão à viva voz. Abertura Magliano e Teca, portanto, as corretoras Magliano e Teca, representando o nome da Isolux Engenharia S.A. Abertura Magliano e Teca, representando o nome da Isolux Engenharia S.A. O manual permitido do menor lance que servirá de base para o leilão A Viva Voz é de R$ 46.788.000,00 ano. O valor mínimo de variação que será aceito para os lances da Viva Voz é de R$ 100.000,00. Dentro de um minuto inicia-se o leilão A Viva Voz. A Viva Voz Aceito licitação mediante a pregoação A Viva Voz para o leilão do lote C. Melhor lance, lance da corretora Teca, representando o Isolux Engenharia SA. Valor de receita anual permitido a R$ 46.788.000,00 ano. O lance mínimo é de R$ 100.000,00. Aceito licitação mediante a pregoação A Viva Voz. R$ 46.688.000,00 ano. Corretora Magliano, R$ 46.688.000,00 ano. Aceito licitação mediante a pregoação A Viva Voz. Aceito licitação mediante a pregoação A Viva Voz. Corretora Teca. Melhor lance, lance da corretora Magliano. Valor de receita anual permitido a R$ 46.688.000,00 ano. Corretora Teca. R$ 46.588.000,00 ano. Corretora Teca. Aceito licitação mediante a pregoação A Viva Voz. Corretora Magliano. R$ 46.488.000,00 ano. R$ 46.488.000,00 ano. R$ 100.000,00 abaixo. Corretora Magliano. R$ 46.488.000,00 ano. R$ 46.488.000,00 ano. R$ 46.488.000,00 ano. R$ 46.488.000,00 ano. Aceito licitação mediante a pregoação A Viva Voz. Corretora Teca. Corretora Teca. Corretora Teca. Corretora Teca. Dentro de um minuto, encerra-se a fase de recebimento de lances à viva voz. Contra a teca, R$ 46.388.000,00 ano. Aceito a licitação mediante a pregoação à viva voz, corretora Magliano. Melhor lance, corretora teca, R$ 46.388.000,00 ano. R$ 46.288.000,00. R$ 46.288.000,00 ano. Melhor lance, corretora Magliano, R$ 46.288.000,00 ano. Aceito o lance da viva voz, corretora teca. Melhor lance, corretora Magliano, R$ 46.288.000,00 ano. Um minuto, senhores. Melhor lance, lance da corretora Magliano, R$ 46.288.000,00 ano. Aceito a pregoação à viva voz, corretora teca. R$ 30,00,00. R$ 30,00,00. 15 segundos, senhores. Aceito a pregoação à viva voz, corretora teca. Melhor lance, corretora Magliano, R$ 46.288.000,00 ano. R$ 46.288.000,00 ano. Cinco segundos, senhores. R$ 46.188.000,00 ano. Corretora teca. Melhor lance, corretora teca, R$ 46.188.000,00 ano. Um minuto, senhores. R$ 46.088.000,00 ano. R$ 46.088.000,00 ano. R$ 46.088.000,00 ano. R$ 46.088.000,00 ano. Aceito licitação mediante a pregoação de uma voz corretora Teca. Um minuto. Melhor lance, corretora Magliano, R$ 46.088.000,00 ano. Aceito licitação mediante a pregoação de uma voz corretora Teca. Trinta segundos. Corretora Teca, R$ 45.988.000,00 ano. Aceito a pregoação de uma voz corretora Magliano. Um minuto. Melhor lance, lance da corretora Teca. R$ 45.988.000,00 ano. Trinta segundos, corretora Magliano. R$ 45.888.000,00. Corretora Magliano, R$ 45.888.000,00 ano. Corretora Teca, aceito licitação mediante a pregoação de uma voz. Corretora Magliano, R$ 47.000,00 ano. Corretora Teca, R$ 45.788.000,00 ano. Aceito licitação mediante a pregoação de uma voz corretora Magliano. Melhor lance, corretora Teca, R$ 45.788.000,00 ano. Um minuto, senhores. Corretora Magliano, R$ 45.688.000,00. Corretora Magliano, R$ 45.688.000,00 ano. Aceito a pregoação, viva a voz corretora Teca. Corretora Teca, R$ 45.788.000,00 ano. 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 30 segundos. Melhor lance, corretora Teca, R$ 45.588.000,00 ano. Corretora Magliano, R$ 45.488.000,00 ano. Corretora Magliano, R$ 45.488.000,00 ano. Aceito a pregoação, viva a voz corretora Teca, R$ 30.788.000,00. Corretora Teca, R$ 45.788.000,00 ano. Corretora Teca, R$ 45.788.000,00 ano. Corretora Teca, R$ 45.788.000,00 ano. Corretora Magliano, R$ 45.288.000,00 ano. Aceito o lance da voz corretora Teca, R$ 30.788.000,00 ano. Corretora Teca, R$ 45.188.000,00. R$ 45.188.000,00 ano. 30 segundos, corretora Magliano. R$ 45.088.000,00. Corretora Magliano, R$ 45.088.000,00 ano. 30 segundos, corretora Teca. Melhor lance, corretora Magliano, 45 milhões e 88 mil reais ano. Corretora Teca, 44 milhões e 988 mil reais ano. 30 segundos, corretora Magliano. Corretora Magliano, 44 milhões e 88 mil reais ano. 30 segundos, corretora Teca. Melhor lance, corretora Magliano, 44 milhões e 88 mil reais ano. Corretora Teca, 44 milhões e 88 mil reais ano. 30 segundos, corretora Magliano. Sem abaixo. 44 milhões e 688 mil reais, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. 44 milhões e 88 mil reais ano, corretora Teca. 30 segundos, corretora Magliano. 44 milhões e 88 mil reais ano, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. 44 milhões e 88 mil reais ano, corretora Teca. 44 milhões e 88 mil reais ano, corretora Teca. 30 segundos, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. 30 segundos, corretora Teca. 44 milhões e 88 mil reais ano, corretora Teca. 44 milhões e 88 mil reais ano, corretora Magliano. 44 milhões e 88 mil reais, corretora Teca. 45 milhões e 88 mil reais ano, corretora Teca. 44 milhões e 88 mil reais ano, corretora Magliano. 45 milhões e 88 mil reais ano, corretora Magliano. 30 segundos, corretora Teca. 43 milhões e 88 mil reais, corretora Teca. Aceito o lance da viva a voz, corretora Magliano. 30 segundos. 43.688.000 reais ano com o Eutra Magliano. 43.588.000 reais ano Teca. 43.488.000 reais ano com o Eutra Magliano. 43.488.000 reais ano com o Eutra Magliano. 43.388.000 reais ano com o Eutra Magliano. 43.288.000 reais ano com o Eutra Magliano. 43.488.000 reais com o Eutra Magliano. 43.188.000 reais com o Eutra Magliano. 43.488.000 reais com o Eutra Magliano. 42.988.000 reais com o Eutra Teca. 42.988.000 reais com o Eutra Magliano. 42.888.000 reais com o Eutra Magliano. 42.888.000 reais com o Eutra Magliano. 42.788.000 reais com o Eutra Teca. 42.788.000 reais com o Eutra Teca. 42.688.000 reais com o Eutra Magliano. 42.688.000 reais com o Eutra Magliano. 42.688.000 reais com o Eutra Magliano. 15 segundos, corretora Teca Melhor lance, corretora Magliano 42.688.000 reais ano 10 segundos, corretora Teca 5 segundos Declaro fechado a autógrafo de concessão para a corretora Magliano Valor de receita anual permitida 42.688.000 reais ano Um deságio de 15,34% Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta A fim de que seja homologado o resultado do leilão pela Anel Em seguida darei início ao leilão do lote D A fim de que seja homologado A fim de que seja homologado A fim de que seja homologado